É um jatinho! Sim, claro, eu entendo. Eu lamento muito. O que foi? Parece que não sou mais bem-vinda ao aeroporto de Malibu. Parece que tem havido tumulto de fãs, paparazzis, admiradores e grandes atrasos por minha causa. Agora como vamos viajar pelo mundo? Peraí, você não era piloto? Espera, eu não era piloto. Vou precisar do meu próprio jatinho. Vem cá, será que vocês podiam fazer mais silêncio, gente? Desculpe, todo mundo entendeu? Entendi! Silêncio! Bom trabalho, meninas! Barbie, você tá montando uma coisa? É, um jatinho! E você nem precisou da minha ajuda? Quem diria? Eu tô me sentindo meio tonto. Bom, você pode me ajudar a encaixar a armação do nariz na fuselagem. Jaca comigo! Puxa o manche pra trás e aperta o pedal do flap da aça. Hum, manche, o manche... Valeu, Chelsea! Ah! Esqueci! Eu fico enjoada em voos. Você quer alguma coisa? O que que você tem? Eu tenho hambúrguer duplo com cebola, pizza de anchofas e alcachofra, e tenho sopa de molusco, com bastante molusco. Isso, isso e isso! Só noventa e cinco pratas. Como é que é? Parece que estamos passando por um pouquinho de turbulência. Acha o desvio de curso e puxa o manche pra trás aos poucos até... Não foi tão difícil. Obrigada por voarem pelas aerolíneas da Barbie. Cuidado ao abrirem os bagageiros, pois seu conteúdo pode ter se deslocado durante o voo. Uhul! Quero ir de novo! Olha aqui, esse jato é um perigo. Eu vou reclamar com o gabinete do prefeito, com a área de embarque. Agora eu quero ver o que você vai fazer com essa monstruosidade, com essa ameaça com... Já? Tenho necessidade de velocidade. A Ameaça! A Obrigado.